Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso simpático canal da CF Performance, onde hoje teremos não apenas um, mas quem sabe até dois simpáticos rondinhas geradores como este aqui. Este aqui a gente está falando de um Honda Civic VTI não mais aspirado. Não dá para fazer a piada do aspirador de pó agora no motor, porque este aqui já conta com um belíssimo ventiladorzinho para pressurizar o ar que vai entrar para dentro deste motor. Mas este aqui não é qualquer VTI. Ele já tem motor forjado, turbinadinho, já tem vários upgrades aqui e a gente precisa acertar ele no dia de hoje. Diz que é para rodar com 1,5 kg. Vocês já sabem de outros lugares que isso aqui a gente não mede tipo presunto, que vem aquela peça no quilo. Isso aqui costumam ser gramas assim, né? Então quando a gente fala de um VTEC com muita pressão, vamos ver o que podemos esperar e o que vai sair deste simpático B16 com uma bela turbina pendurada. Bora? Quanto você estima aqui de potência, velho? Cara, o carro com o dono anterior, com o booster, dava 410. Eu troquei a turbina e botei uma turbina menor. Ele andava com uma HX40. Tá. Então vai dar menos, com certeza. Imagino, sei lá, talvez uns 300. 300 é um número bom para a gente? Massa. Vê se eu vou andar para o lado. É tudo certo Já é! Que estranho, cara Por que essa calibração não liga o carro? Ele não vai nada de jeito nenhum Isso Vamos lá Vai lá no dosador Derruba a pressão de combustível pra gente Você acha que não precisa por isso? Não, porque ainda tem que entrar a pressão de turbo em cima Acho que o 2.0 é o ideal 3.0 é o ideal Só que ele tá com vácuo aqui A hora que eu acelero ele vai pra 3 Vamos botar o volante aí Chegou outro Outro VTI atrás 15 de torque O corte tá em 8 Eu vou deixar em 8 É B, é, confira Não armou o VTEC Estávamos apenas Oi? A gente tava com o comando de baixo Deixa eu ver se ele tem saída designada aqui Vamos ver se esse tal de VTEC funciona Secou a mistura na hora Esse carro eu acho que ele tem pouca taxa de compressão Acho que ele é destachado Então ele só vai vir mesmo Empurrado de pressão E aí Tudo bom E aí Alguma coisa aconteceu. Eu acho que ele parou de pressão. Acho que aquela mangueirinha passou direto. Isso se chama muitos anos tomando no c**o. A gente aprende um pouco sobre essa arte milenar. Vamos lá, algumas coisas aqui. Mano, puxou um quilo de pressão, 0,9. Lado ruim disso. Se é que existe um lado ruim. O bico não empurrou o que era para empurrar. Deu 100% de abertura de bico. E aí a gente se lascou. Temos dois caminhos. Um, subir de novo a pressão de combustível para tentar ganhar um pouco mais de vazão. Mas eu acho que esse carro não vai dar para andar com tudo isso de pressão. Parece-me que esses injetores aqui estão dando uma vazão relativamente menor. Porque em teoria esses injetores no álcool era para te alimentar ali quase 400 rodas. Quase 400 rodas. E ele morreu em 200. 200. Em teoria a pressão de combustível tem. Está aqui. Você pode tentar se não era a pressão de combustível. Tem. Está dando... Está dando o que é para vir. Com 0,9 de pressão vem 3,8. Tem que subir ali o... O 0,8 de pressão ali. Ele tem que... Tem que equalizar. E ele está equalizando. Fá, vamos considerar que ele vai andar com essa pressão sem a mangueirinha. Porque com a mangueirinha dá 0,3. Sem ele vai dar 1 kg de pressão. E eu acho que esse motor está extremamente destachado porque está fraco. É mesmo? Pouco, né? É. Vamos subir pressão de combustível. É, você vai botar pressão em cima. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Não vai alimentar, velho. De jeito nenhum. Era para alimentar, né, senhor? Em teoria, sim. Em teoria, sim. Será? Em teoria, eles deveriam alimentar. Aqui ele está pedindo 125% de abertura de bico injetor e ele ia começar a decolar a mistura. Não sei se você chegou a olhar o wide aqui. Ele estava decolando. Por isso que eu tirei o pé. Será que está sujo o bico? O carro está parado. Tem um estampinho. Existe a possibilidade. Aqui o ideal é fazer a mangueira. Número 1. Ele vai rodar com 0,3. Termina o acerto com 0,3. Que é o que eu queria fazer. Daí depois sobe um 0,5. 0,6. E aí vai monitorando. Com 0,3. Ele me deu aqui... Não, deu 150 e alguma coisa ali. Foi a última. Foi a azul ali. 155, 160 de roda. Que foi essa daqui. Isso. Que ele deu lá 8 mil RPM a 0,34. Ele estava com 70% de abertura do bico. Já. Então é meio que esperado que ele vá morrer com 30% a mais do que isso. E agora quando você... Mesmo quando subiu a pressão de combustível, não adiantou nada? Melhorou. Tanto que eu consegui esticar o pé um pouquinho mais de tempo ali. Mas ele fatidicamente... Emagreceu de novo? Emagreceu. Emagreceu. Pressão de combustível eu vejo que era para vir. Não cai não. 5,5 kg de pressão de combustível. Injetores insuficientes e fazer mangueira. Pergunta. Você quer correr atrás dos injetores e eu tento arrumar a mangueira e a gente retoma amanhã? Ou depois? Ou enfim, quando você conseguir? Consegui. Porque daí dá para... A gente pode desmontar os injetores. O estranho para mim não é que ele está com cara de estar sujo. Porque ele não... Me parece que a vazão deles é baixa mesmo. Tipo, está com cara de um bico de 50, 60 litros. É, me parece que a vazão deles é bem menor. Teria que, tipo, mandar na PAP. PAP é o quê? É uma loja que mexe com o bico injetor. E aí, tipo, ó, testa aí para a gente. E aí ele faz o teste de vazão, já te fala qual é a vazão que tem esses injetores. E beleza, a pressão de combustível está vindo. Está tudo dentro. Está tudo dentro. Vai vir um 0,6 em teoria. Ele... Não. Se ele... Jogando 100% da pressão para cima, ele dobra a pressão de baixo. Então, se botando só a pressão embaixo, vem 0,3. Jogando em cima, ele vai para um 0,6. É fraco? É. Para um motor destachado, que é o que eu estou imaginando aqui, sim. Faltam cavalos. Um quilo, ele viria ali... Deu 80 de roda. Então, ele vai dar... Com 0,8 vai dar uns 240 de roda, 230 de roda. É pouco, eu acho. Para esse tanto de pressão, eu acho pouco. Mas aí, se é um motor destachado, meio que faz sentido. Porque ele não tem mais 160 cavalos. Aspirado. Porque daí aleja. Quando você tira a taxa, ele fica bem aleijado. É 160 de motor também. 160 de motor com taxa alta, que é o pistão original. Você tirou, ele não tem mais o 160 de motor aspirado. Você destachou, sim. Mas aí, provavelmente, a gente tem um pistão bem destachado. É o que faz sentido aqui. Então, agora é a hora da gente ver este outro VTI aqui. Como não tivemos sucesso no EG, vamos ver se o EK vai funcionar bacana. O EK já está rodando. Legal. Miolinho do motor original. Temos que ter cuidado com pressão. Mas vamos ver. Este aqui vai ser bem nítido aquela diferença que eu apontei. De que, provavelmente, o EG tem um motor muito destachado. Este aqui, com o motor original, é capaz de, com menos pressão, a gente conseguir mais potência. E aí, vai deixar nítido a diferença que faz a taxa de compressão em qualquer motor para aplicações de turbo. A luz da bateria é isso aí mesmo? É porque o fio ficou um pouco solto, aí deu a saída do alternador. Mas está carregando, carrega. Entendeu? Aí a preguiça de tirar o coletor para tirar o alternador vai ficar assim durante um bom tempo agora. Para que acelera, apaga. Carrega. Joia. Olha lá. Está vendo ali no painel? É tipo um shift light, ao contrário. O último step está acionado no pedal de embreagem. Se você ficar encostando, ele está no... É só desativar lá. Eu não botei a chavinha ainda. Quero o computador. Este é o tipo de cara que eu dou aula e aí sai e faz essas cagadas. É só para fazer barulho. É lógico que é só para fazer barulho. Eu olhei ali e falei, ué, mas o anti-lag está desligado. Como é que ele está pipocando aqui? Está armando o VTEC em quanto? Ah, em cima original, 5,5. 5,5, 5,3 que pede. Eu vi o buraco ali. No mapa de combustível. E eu deixei para cortar com 8, entendeu? Dá para andar mais, mas eu não queria ver assim. Aí o legal é que ele deixou para cortar com 8. Olha o pico de RPM que marca no carro desgraçado. Olha o dedo duro aqui, olha. Corta em 8, né? Não, eu corto em 8. Vem bastante correção, hein? Ou os picos. 94%. Subiu um pouquinho. Está bem baixa. Está dando 3. Tem que fazer um acerto aí. Só sobe o meu. É a minha 3D. Mas ali eu vou. Não aconteceu, não apagou. Calma lá. Tem dosador regulável? Tem aí. Então sobe lá. Sobe uma quirela para a gente conseguir. Porque veio 0,5. Vamos ver de 90% de bico. Vamos ver para quanto foi agora. 65%. Tantava a pressão. Tantava a pressão. Tantava a pressão. 66%. Só o circuito estrangular agora pode ser para a linha. É o que está lá. Pode ser. Eu vou passar uma de quarta aqui. Tem booster? Não. Não tem o que está lá. Tem parafuso, né? Mas tem parafuso. Tem parafuso. Tem parafuso. 0,6 de quarta. Quando você está acelerando ele carrega mais. Eu já percebi já. Na rua. Ah, sim. Na rua ele deve carregar mais mesmo. Mas ele está bom de ponto lá em cima, hein? Entendi. Ele está legal de ponto. Ele não está ruim, não. Eu acho que é isso aí, né? Era só dar um grau ali na... Dar um grau ali na... Na pressão de combustível, né? Estava rodando com o bico atolado. Bom, miolo original... Ah, tem outra coisa. Você chegou a dar um confere no ponto com a pistola? Está certinho. Está risado. O da FT está... Está risado. Está batendo. Eu não mexeria nada aqui com... Na pressão, Patrão. Tem que retramar o carro. Percebe. Você anda nele dando risada. É, pera. Tem uma coisa legal para você fazer aqui. Porque assim, vou até te mostrar. Nessa configuração que você fez... Está aqui. Faz isso aqui. Ah, você já colocou. Você já colocou. Eu colocaria mais TPS aqui. Porque daí evita de você, sem querer, manobrando, dele entrar. Entendi. Aí eu boto aqui só, tipo, acima de 90. Porque daí você só usa quando você realmente está no... Entendeu? Entendi. Porque aí você consegue fazer uns ponta-taco legal. Porque aí, às vezes, ele atrapalha quando você quer fazer um ponta-taco, porque ele entra no... Isso. Ele entra no flat shift. Isso. Entendeu? Daí é só colocar aqui, ó. Tá bom. Eu deixei com... 60. Vamos botar um 85 aqui, já vai melhorar pra caramba. Porque daí você consegue dar um ponta-taco e ele não dá lá no fundo. Entendi. Dá para subir um pouco mais. O quê? Pressão? Não, 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 não. Do... Do TPS. Calma. Ah, o teu curso valeu a pena, pô. Olha aí. Mas é legal, né, cara? É legal, pô. Vamos ver aqui. Uai. Ah, não. 2 mil, 2 mil. Ele não está cortando brabão, não? Na troca de margem? Não. Por quê? Porque você botou aqui menos 22. Você que selecionou isso aqui ou você deixou ele do jeito que estava? Você fez essa tabela? Eu dei uma tabela, eu mexi um pouquinho, entendeu? Depois você me conta se ficou bom ou não. Vamos ver. Agora, agora ficou melhor ainda. Agora ficou melhor ainda. É isso aí. Você arranca no launch ou não? Não, não. Eu fiquei com o ar. A gente acha que não vai ajudar, cara. Não, beleza. Eu vou subir um pouquinho mais o RPM, só pra ele não ficar entrando... Não, não. Não, não. Tem para 5, 6, 6, 2, 3 anos, é para o RPM. Sim. Não vai parar. E agora ele ficou... Ele vai cortar. E aqui ele não corta. Tem que segurar o pé, ó. Enquanto eu estiver andando numa boa, ele não vai dar tirão. Ele só segura, mas ele não dá atraso de ignição. A hora que você... Aí lá... Enfim. Legal. Belo automóvel. Peraí, você não vai apertar uma bosta. Não está, cara. Peraí, cara, que não está mesmo. Pô, também já fez da SS10. Esse aqui, porra, já está no vigésimo mapa. Depois você só dá um pente fino, como a gente subiu pressão de combustível. Como a gente subiu pressão de combustível, talvez a lenta partida e tal... Ele vai dar uma mudada de manhã. É, ele vai dar uma mudada de manhã. Ele vai dar uma mudada de manhã. Ainda está meio... Ele pega fácil, mas ainda está... Está no caminho. Da hora. 70% de bicojetor está lindo, velho. 0,5. Eu vou botar a pressão mesmo. Era a pressão na linha. É que você estava com pressão... Quer ver? Está aqui, olha. O primeiro log, você estava com 2,8 de pressão base. Daí na lenta, provavelmente, você devia estar com 2 bar. Não sei se você monitorava, mas devia dar uns 2 bar. Quer ver? É, 2,8. Isso aí. Nossa, um pouquinho faz a diferença do caralho. Porra! De noventa e tantos porcento... Ele ganhou 20% de bico. Animal. Então é isso, queridos amigos. Eu espero que vocês tenham curtido essa invasão dos VTECs hoje aqui na CF Performance. Duas gerações de Civic. Um EK, um EG. Cada um com a sua peculiaridade, mas calma. Esse aqui vai ser liberado agora para o dono curtir e sair por aí empesteando São Paulo com fumaça de óleo. Que um pouquinho... Que queima mesmo, né? Eu vou liberar para ele já poder voltar para casa. E o EG, como vocês já viram, esse vai ficar por aqui, porque precisa de um pouco mais de cuidados pelo dia de hoje. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou de mais esse conteúdo aqui, não se esqueça de se inscrever nesse simpático canal e deixar o like nesse vídeo. Você ajuda bastante a gente a continuar fazendo a produção destes conteúdos aqui. Fechou? Eu sou o Ricardinho e essa é a CF Performance. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL